É verdade, basta uma palavra só né, do Senhor e tudo muda Eu vou dizer pra você que está assistindo a gente que a última palavra vem do Senhor Não sei se lançaram alguma palavra de morte contra a sua vida, não sei E a gente às vezes convida tanta gente pra entrar dentro da casa da gente né Pessoas que não deveriam estar, sentimentos que não deveriam estar ali Mas essa canção diz assim, mestre, tem lugar em minha casa, se quiser Você pode dizer isso com a gente? Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Oh rei dos reis Diga pra ele Mestre, mestre Não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu, oh grande rei Já que veio é bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa, oh meu rei E a faça santa, 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 santa e santo Ó Deus Altíssimo, agora Deus, mestre, eu e ai Grande, hoje santo, 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 Senhor e clamide De amor, oh Deus Altíssimo há vida em mim Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou De fel pra mel, sabe como foi? Pastor Samuel Quando permiti que ele entrasse em meu viver Fez mudanças que jamais imaginei realizar Minha casa é minha vida e dei pra Deus Ó Senhor, como quiser Vem transformar E a faça santa Santa, santa, santa e santo eu ser rei Grandioso e santo, santo, santo Ó Deus altíssimo a vida em mim Mais uma vez e a faça santa E a faça santa Santa, 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 santa e santo eu serei Grande E o grande onde santo, santa e santo, santo eu serei Grande onde santo, santo eu tapi Sempre ainda você quer me amar de mim Santo, santo eu santo eu perda Eu serei grandioso e santo, santo, santo Ó Deus Altíssimo, habita em mim Amém